Ângelo contra Elzo, autorizado, vem ele, Ângelo de perna esquerda, bola na rede, bola no gol, gol do Santos, ela vai ser alçada na área, lançamento, sobe a defesa, ficou sozinho, bola na rede, bola no gol, gol do América, um pênalti, vem Ângelo, autorizado, ele vai vir na perna esquerda, Ângelo, 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 na batida, bola na rede, bola no gol, gol do Santos, lançamento feito, Ângelo na disputa, ainda ele, Ângelo, deixou o marcador pra trás, fez o passe, faz garanto, bola na rede, bola no gol, gol do Santos!